Nazaré, a ira me praticou, e mais volta a minha fé, que por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber, me vejo a pensar, e meu coração se põe a cantar, e a virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, e a Mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus, Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, Igual a você ninguém, foi cura do meu Senhor, e em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus, Maria deixou. Sonho de mãe, Maria plantou, no mundo encontrar a paz, Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez o Cristo falar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Amor, o amor de Jesus, divino Espírito, descer, os corações me implamar, e as nossas almas separar, Para o que Deus nos quer falar, para o que Deus nos quer falar, para o que Deus nos quer falar, Pela nossa conversão, nesse momento de graça, nossa senhora, nossa mãe missionária, para todos levar a palavra, Dela levar a missão, levar a missão, que ela quer cada um de nós, mas aqui nós estamos, também é uma missão, Hoje é uma missão, que Jesus nos colocou aqui, nada é à toa, e tudo tem uma graça divina a ser recebida. Toda essa caminhada hoje, tem um porquê que Deus nos leva, e Nossa Senhora. Pedimos também pela nossa conversão, pela conversão de todos aqueles que não conhecem o amor de Jesus, o amor de Maria, Pedimos a intercessão da mãe, por todos os doentes, pedimos pelo Ileaquim, pedimos por todos aqueles que estão hospitalizados, mãe, A sua cura, a sua visita, a sua luz, todos os desempregados, pelo nosso país, por todos os nossos governantes, Por todos aqueles que precisam da misericórdia, da verdade, da justiça, da luz, da paz. Pessoal do bairro de Sousa, que Nossa Senhora abençoe a Bernadette, que nos proporcionou de estar aqui, Que Deus abençoe ela, a família dela, abençoe toda a família, e cada um coloca em tensão agora, Um pedido no coração da mãe, que ela nos escuta, e ela está nos vendo. E minha filha Mônica, que está em casa, pela minha família, pela conversão de meus filhos, Eu peço que visite cada um dos meus familiares, e cada um dos familiares, e cada um que está aqui presente. Todos aqueles que precisam da conversão. A gente pode pedir pelo pessoal do Rio de Janeiro, né, que agora é minha intervenção, Que possa vir em paz para os moradores de lá. Amém. Divino Jesus, nós nos oferecemos a esperança que vamos desar, Contemplando os mistérios da nossa redenção, Conceber com a intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora, As virtudes que são necessárias para bem rezá-los, E a graça de ganhar a homenagemza dessa santa devoção, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Obrai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Obrai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Obrai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Obrai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Obrai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Amém. 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 Ave, 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 ave Maria.